Um milhão de estrelas no céu, um milhão de grãos de areia no chão, um milhão de mortos, um milhão de corpos, toda história do mundo concentrada neste segundo. Um milhão de feixes de lumes a cruzar o ar, um milhão de peixes a nadar no ar, um milhão de casas abandonadas. Um milhão de nuvens se aproximam, um milhão de planetas em vida a orbitar, um milhão de lágrimas choradas, toda história do mundo concentrada neste segundo. Um milhão de histórias menores, um milhão de gênios perdidos, um milhão de motivos para desistir, toda história do mundo concentrada neste segundo. Toda história do mundo concentrada neste segundo. Minha luz entre aspas em mim, que é caminhar e seu livro, atendendo a blondeira, um milhão de ety nudos espalho, um milhão de apartados de relevância, que é de ficarem acabadas. Um milhão de grãos de areia no chão Um milhão de mortos, um milhão de corpos Toda história do mundo concentrada neste segundo Toda história do mundo concentrada neste segundo Toda história do mundo concentrada neste segundo